Salve, salve, família! Salve, salve, rapaziada! Foi a LP começando mais um vídeo pesado aqui no canal, rapaz. Então, rapaziada, como vocês viram aí no título, mano, é isso mesmo, mano. A gente vai ver se alguém vai querer roubar essa biquinha aqui, demorou? Então isso daí, mano, um inscrito aí me pediu pra mim, demorou? E, rapaziada, esse vídeo, mano, eu vou fazer meio que na cautela, tá ligado? Porque, sinceramente, eu não quero perder essa bike aqui, não, mano. Você é louco? Imagina, rapaziada, perder essa bike aqui, mano, ali. Ah, não, né? Você é louco. Então, família, a gente vai numa rua, mano, uma rua aqui perto de casa. Uma rua aqui perto de casa, rapaziada, aqui embaixo, aqui. E, tipo assim, ali não passa quase ninguém, tá ligado? Passa bastante carro até, mas não passa bastante, não passa muita gente de a pé, tá ligado? Mas, assim, família, vamos ver, mano, se vai dar certo, demorou? Vamos ver se vai passar a gente lá e vai ficar de zóio na minha bike, fechou? Então, rapaziada, vamos ver se vai dar certo esse negócio aí, né? Tá indo lá agora, demorou? Eu vou deixar a bike, mano, tipo assim, vai ser tipo assim, rapaziada. Eu vou deixar a bike num canto, assim, da calçada, tá ligado? E vou subir lá em cima da rua, mano. E de lá eu vou só visualizar, vou deixar a câmera assim, ó. Vou ficar vendo, vamos ver se alguma pessoa, né, vai querer arrastar essa bike, demorou? Então, rapaziada, espero que vocês gostem desse vídeo, demorou? Então já vai deixando, sentando o dedo no like no começo do vídeo, fechou? E, rapaz, vamos se inscrever no canal. Quem é novo aqui no canal, mano, já se inscreva, fechou? Eu vou trazer conteúdos, diversos conteúdos aí, com a bike, com a moto, fechou? Então, rapaziada, esse conteúdo aí é novo no canal, mano, como vocês sabem. O meu canal é de grau, de moto e de bike, tá ligado? E esse conteúdo aí eu vou trazer, mano, pra ver se dá certo esse conteúdo aqui no canal, demorou? Pra não ficar só aquela história de grau, fechou, família? Então, mano, já deixa o dedo no like, se inscreva no canal quem é novo. E bora lá ver se alguém vai querer roubar essa bike aqui. Eu acho que vai, família, eu acho que vai. Então, bora pra lá, fechou? Aí, rapaziada, chegamos no local aqui, mano. Eu vou deixar a bike aqui, tá ligado? Já tá no esquema aqui, ó. Deixei ela com o pezinho ali, demorou? E, ó, não tem ninguém na rua, tá ligado? Não tem ninguém, ó. E eu vou subir lá em cima, lá, eu vou ficar lá, demorou? E, rapaziada, nós vai ver, mano, se vai passar gente aqui, demorou? Aí, perto de um lixo aqui ainda, fechou? Então, nós vamos subir lá em cima, lá, mano, e se preparem aí pra ver se... Nossa, mano, eu tô com medo, pra achar de verdade, mano. Pera aí, nós vamos subir lá e nós já volto com vocês, demorou? Rapaziada, nós chegamos aqui, ó. Nossa, nós viemos no meio do mato aqui, mano, olha aqui. Ó, a bike tá lá, mano. Demorou? Não sei se vai dar certo pra ver certinho, mano. Mas, demorou. Vamos ver se... Nossa, acho que vai demorar pra passar alguém ali. Nossa, deixa eu baixar aqui, ó. Mano, a bike nem tá dando pra ver, eu vou dar um zoom aqui pra vocês, ó. Mano, mas tá no meio do mato aqui, rapaziada. Mano, que medo. Olha lá, ó, acho que tem um moleque vindo ali, ó. Já? Olha lá, não tem um moleque vindo ali, ó. Ixi, tá de bonezinho. Ixi, rapaziada. Deixa eu abaixar a mão um pouco aqui. Olha que o cara veio. Olha, tem um moleque passando ali, de bonezinho baixo ali, olha lá, ó. Olha lá. Ixi, olha o papai aqui ali. Ixi. Pera aí, rapaziada. O cara vai vir aqui, mano. Olha lá, rapaz. Eita, porra. Eita, porra. Nossa, que f... Nossa, que f... Porra. Nossa, não era pra ter feito isso não, viado. Nossa, rapaziada. E deu real ainda, olha lá, olha lá, olha lá. Que filho da mãe. Olha, 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 olha. Volta aqui, filho da mãe. Nossa. Nossa. Nossa, rapaziada. Nossa, rapaziada. Mano. A moleque desapareceu, rapaziada. Nossa, moleque desapareceu, família. Não acredito que aconteceu isso. Nossa, família, e agora? Mano. Tem mais ninguém na rua, rapaziada. Meu Deus do céu. Ah, não acredito nisso. Ah, não, meu. Eu vou achar esse cara aí. Eu vou achar esse cara, família. Nossa senhora. Nossa, mano. Logo de primeira, rapaziada. Ô, louco. Mas vai achar, família. Demorou? Não vai achar, não vai achar. Não vai achar. Não vai achar. Tchau, tchau